Lembrei que a gente se amou, lembrei daquele amor Que na piscina rolou e acabou lá na sauna Mas nós dois terminou, mesmo assim você voltou Pra vir sentar na minha vara Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Meu amor, eu não resisto quando eu te vejo pelada Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Meu amor, eu não resisto quando eu te vejo pelada Eu não resisto quando eu te vejo pelada Tá ligado? Ela é brita, assentada DJ WS, MC Monsim Só os brita envolvidos na situação Lembrei que a gente se amou, lembrei daquele amor Que na piscina rolou e acabou lá na sauna Mas nós dois terminou, mesmo assim você voltou Pra vir sentar na minha vara Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Meu amor, eu não resisto quando eu te vejo pelada Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Foi inesquecível quando ela deu uma sentada Meu amor, eu não resisto quando eu te vejo pelada Eu não resisto quando eu te vejo pelada Tá ligado? Ela é brita, assentada DJ WS, MC Monsim Só os brita envolvidos na situação